Em dezembro de 2008, foi lançado Ip Man, no Brasil, O Grande Mestre. Pela primeira vez, o patriarca Ip Man era protagonizado no cinema. O ator escolhido para representá-lo foi Donnie Yey. Logo no começo do filme, Ip Man é desafiado por Mestre Liu, um mestre recém-chegado a Foshan e que deseja elevar o seu nome derrotando o famoso Mestre de Wing Chun num combate amistoso. O desafiado alega que o momento não é apropriado, pois está jantando com a família, mas o desafiante insiste em esperar. Então, neste momento, começa o combate. Será sobre o desenrolar desse desafio que iremos discutir nesse nosso encontro na vida com o Foshan. O filme Ip Man iniciou um novo ciclo no gênero de artes marciais no cinema. Raymond Wong e o Wilson Ip, o produtor e o diretor, respectivamente, anteciparam tal fato ainda antes do lançamento desse primeiro filme. Aliás, por ocasião do lançamento do quarto filme desta franquia, agora em julho de 2019, estamos produzindo um quadro especial, Ip Man, na vida Kung Fu, com uma análise das lutas apresentadas nos filmes sobre o legendário patriarca do Wing Chun. Agora, hoje apresentarei um típico exemplo de como o primeiro filme continua sendo o melhor da franquia, na minha opinião. E o exemplo que usarei será o combate entre Mestre Ip e Mestre Liu. Ao insistir em combater com Ip Man, Mestre Liu é obrigado a esperar o final do jantar de Mestre Ip e a família. Nesse momento, algo inusitado acontece. Ip Man convida Liu para jantar todos juntos. Sem saber direito o que fazer, Liu aceita o convite. Nesse momento, podemos observar dois lados da personalidade do patriarca do Wing Chun. A gentileza e a inteligência estratégica. Ao mesmo tempo que ele foi gentil com o Mestre Liu, ele pôde observar seu comportamento na mesa e, com isso, ter mais informação sobre o seu adversário. Após o jantar, ele, inclusive, oferece um cigarro ao desafiante, mas ele recusa terminantemente. Após esse período de observação, ele já sabe como derrotar seu adversário. Por isso, ele pôde dizer com tranquilidade para sua esposa que o combate seria rápido. Como não poderia deixar de ser diferente, o comportamento previsível de Liu também se manifestou no combate e Ip Man facilmente consegue antecipar todos os movimentos de seu oponente. No final, um fato curioso. Na versão em português, Ip Man diz fora de combate. Na versão em inglês, Ip Man diz, thanks for being lenient, traduzindo, grato por ser leniente. Mas na versão original, Ip Man diz, sim, eu, que é uma expressão de humildade quando vencemos um adversário, numa referência que ele permitiu a vitória, concedendo-a para nós. Essa expressão, assim como o convite efetuado para o jantar, vai além da gentileza. Ela representa o pensamento estratégico clássico chinês inscrito no Sun Tzu. Lembrando sempre que os clássicos chineses podem também ser chamados pelo autor da obra. Onde nesse clássico, A Arte da Guerra, é escrito que o potencial do oponente é que determina a nossa vitória. Em outras palavras, a vitória é ofertada e não conquistada. Ip Man, mais do que ninguém, sabia disso. E esta cena do filme honra a sua sabedoria. E você, o que conhece do patriarca Ip Man, além do que é apresentado nos filmes? Gostaria de compartilhar o seu conhecimento conosco? Se sim, deixe aqui os seus comentários. Se você gostou desse vídeo, clique no like e caso conheça alguém que poderia se beneficiar do assunto, compartilhe. Ah, e não deixe de se inscrever no nosso canal, porque assim você receberá notificações exclusivas dos nossos vídeos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida Confu.